Rogério Cruz decidiu que o decreto municipal vai acompanhar o decreto estadual, então a partir do dia 31, agora a próxima quarta-feira, volta então o comércio não essencial ao seu funcionamento normal. Normal, mas com algumas regras, alguns critérios. Pra gente entender como vai ser essa retomada depois de duas semanas, tudo parado aqui em Goiânia e no estado também, ao nosso lado tá o governador Ronaldo Caiado. Boa tarde pro senhor. E a primeira pergunta que o pessoal de casa com certeza tá fazendo, valeu a pena pra saúde pública esse período de 14 ou mais dias parados? Valeu a pena e valeu muito a pena. Prestem atenção, vocês tão vendo aí, hoje, nós conseguimos que esses 14 dias, apesar de não ter sido todo aquele empenho de todos os segmentos que o Aloares mesmo acaba de citar aí, acadêmias ou festas, tá certo? Clandestinas que foram feitas. Mas mesmo assim, vocês viram que dentro do mapa hoje, nós estamos numa condição estável, ou seja, ainda não diminuiu. Nós atingimos um platô e esperamos a partir de agora ter uma queda. Mas pra isso, somos obrigados aí a pedir às pessoas que a partir de quarta-feira, quando nós teremos aí a abertura, tá certo? Do comércio, que tenha respeito às regras. Não é apenas uma abertura sem critérios, é uma abertura que tem protocolo. E tem ainda alguns setores, como por exemplo, festas, reuniões, ao mesmo tempo cinema, teatro, academias. Tudo isso que tem um risco maior, é lógico que elas ainda serão avaliadas e, em princípio, estão interditadas. Agora, o restante do comércio será liberado, mas pedindo que o protocolo seja seguido, no sentido de fazer o uso de máscara, de preferência uma máscara capaz de poder, aí sim, isolar a pessoa, da contaminação de alguém que tenha. A prefeitura tem ampliado e muito também a testagem, pra que a gente possa promover o isolamento dessas pessoas que estão contaminadas. E, ao mesmo tempo, com a chegada da vacina, intensificando o uso da vacina e tendo aí a esperança de poder chegar numa faixa etária de 60 anos. Nos próximos dias, já estamos com 64 anos da vacinação e agora a gente é nessa luta diária. Hoje mesmo, eu iniciei a vacinação de todas as forças de segurança no estado de Goiás. Vocês viram, nós perdemos 47 policiais das nossas forças de segurança no estado de Goiás. De polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, enfim, foi um impacto violento e o nível de contaminação também foi alto. Então, nós estamos trabalhando, Jaqueline, pra poder conscientizar as pessoas que nós vamos cumprir com a palavra. Ou seja, ficamos 14 dias fechados, teremos 14 dias dentro daquilo que é um critério, que é aquilo que é pré-estabelecido, com normas e critérios com base científica, nós cumpriremos a nossa palavra. Mas pedimos de antemão que as pessoas, por favor, se conscientizem daquilo que o Aloares também colocou. Vocês hoje estão mostrando que a contaminação de jovens aumentou 500%, 500% a contaminação de jovens. Então, é algo que realmente nos preocupa ainda e muito, até que a gente consiga ter uma queda significativa do processo de contaminação. Governador, a partir de quarta-feira, escolas e igrejas voltam a funcionar com 30% da capacidade e bares com 50%. Como é que foi feita essa divisão de porcentagem? Bom, isso aí foi feito pela nossa superintendência, que realmente trabalha dentro de critérios epidemiológicos, tá certo? Ela consegue levantar quais são as áreas que são propícias a um maior número de contaminados. E a partir daí define o percentual, o número, a área de ocupação, tá certo? É até bem mais detalhado, porque, por exemplo, uma igreja que tenha um espaço maior, mas mesmo tendo um espaço maior, não pode ultrapassar as 150 pessoas. Então, não é apenas 30% de um volume, de uma presença tão grande de pessoas que poderia. Mas tem limites também, para que a gente consiga ter um bom resultado. Então, o que eu quero, neste momento, é pedir às pessoas que façam, tá certo, o período de 14 dias da abertura, dentro dos critérios que estão pré-definidos no decreto. Qual que é a importância dessa parceria entre a Prefeitura de Goiânia e o Governo do Estado com o mesmo decreto? Bom, em primeiro lugar, eu quero fazer um agradecimento pessoal aqui ao prefeito Rogério Cruz. Dizer que a postura dele, a determinação dele em fazer com que houvesse uma coincidência entre o decreto da Prefeitura e do Governo do Estado de Goiás, contribuiu enormemente para que nós tivéssemos atingido este resultado, que hoje, Goiás, ali no mapa nacional, já está entre os três estados que conseguiram estabilizar a contaminação pelo Covid. Isto mostra que deu resultado. O que nós vamos, a partir de agora, é com essa parceria cada vez maior, intensificando uma campanha de conscientização na capital e daqui atingindo e indiscutivelmente chegando em todos os municípios do Estado, é que essa parceria que foi construída na capital, ela deve ser reproduzida nos outros 245 municípios para que os resultados aconteçam. E o resultado, quando nós estamos falando em estabilizar a condição do Estado, significa, sabe o quê? Salvar vidas. Então, quando nós falamos que Goiás estabilizou, que tem uma parceria entre o Governo do Estado, capital, o Governo da Prefeitura de Goiânia e os demais prefeitos, isso significa o quê? Salvar vidas. Então, quando nós saímos daquele gráfico e passamos para a condição de estável, nós estamos fazendo com que os goianos não sejam vitimados e não venham a óbito. Acho que esse é que é o importante ser traduzido. Não é apenas o nível, nem a curva e nem o platô. Isso significa vida. Então, quando a gente erra, paga em vidas que são ceifadas. Quando a gente acerta, a gente diminui óbitos e garante a vida de milhares e milhares de pessoas. É um momento delicado, né, Aloares, para todos. Seja, Jaqueline, eu queria, primeiro, boa tarde, Governador. Eu queria só pedir, eu quero pedir, num momento como esse, você é dono de bar, você é dono de lanchonete, você é dono de estabelecimento, restaurante, que vai poder abrir com essas restrições a partir de quarta-feira. Meu amigo, você não vai estar, não é provocando o governador Ronaldo Caiado, o prefeito Rogério Cruz, Gustavo Mendanha, Jair Bolsonaro, vocês vão estar provocando essas pessoas. Vocês vão estar contribuindo para, quem sabe, ter um lockdown se você não colaborar. Porque da outra vez que nós tivemos decreto, o que acontece? Falaram na limitação, não poderia ter clientes em pé nos restaurantes. Ali no Marista, estava entupido o restaurante com todo mundo em pé. Ou seja, não respeitaram. Infelizmente, se você, proprietário de estabelecimento, não respeitar as regras, aí sim a coisa pode complicar. E aí não adianta ficar tentando politizar o debate. Ou se colabora para funcionar com 50%, com 30% de capacidade, ou então, como a gente estava falando e tem vídeos aqui, várias academias funcionando escondidas. Aí não adianta, amigo. Você não vai estar desrespeitando, não é o prefeito da sua cidade, não é o governador, o presidente, não. Você vai estar contribuindo para que a sociedade se agrave ainda mais. Aliás, governador, eu queria até, esse é um pedido dos fiscais dos municípios, tanto de Aparecida, Goiânia também, que é um pedido para que a Polícia Civil pudesse participar dessas operações. No caso, por exemplo, nós mostramos uma festa que os fiscais fecharam em Goiânia nesse final de semana com mais de 100 pessoas. Já é a quinta vez, quinta vez que os fiscais vão lá, fecham essa festa aí que a gente está vendo na imagem. Não seria o caso da Polícia Civil entrar junto e pegar e autuar o dono desse estabelecimento, buscar medidas judiciais e não ficar só na parte administrativa, já que tem essa parceria entre o senhor e o prefeito de Goiânia. Não poderia colocar a Polícia Civil para pegar pesado contra esses organizadores de eventos e festas clandestinas e também o dono dessas chacras e locais de eventos? Olha, essa parceria está feita. Você pode saber que todos aqueles que realmente infringirem a lei e que atentarem contra a condição de saúde pública promovendo esses eventos e essas festas clandestinas, aqueles que são responsáveis pela realização, esses serão detidos, serão presos e vão responder um processo que hoje já tem decisão do Supremo Tribunal Federal para que as penas sejam duras. Os que estarão presentes também terão que ir à delegacia e terão todo um processo também por estarem presentes. Mas aqueles responsáveis pela realização do evento, esses terão um tratamento diferenciado no sentido de terem uma pena maior e um período também de prisão por maior tempo. Além do prejuízo que estão causando à sociedade, a disseminação da contaminação a todos aqueles que estão presentes no evento e com isso a disseminação de toda essa nova variante do vírus da Covid. Então, essas regras já estão muito bem pré-determinadas. A nossa Polícia Civil Militar, como também a nossa área de inteligência, toda estará atuando para poder abortar todas essas tentativas e tomar medidas enérgicas que passem a ser educativas para aqueles que se acham acima da lei. Governador, hoje pela manhã, a nossa equipe foi a alguns terminais de ônibus aqui em Goiânia e a situação está tão complicada que eu confesso que eu não vi nada parecido esse ano como está hoje, como foi hoje pela manhã. Praça da Bíblia, Terminal A, Praça A, superlotados, os ônibus saindo lotados, com pessoas em pés, muita gente nas plataformas esperando por um ônibus que não estava demorando muito a chegar. Tem como resolver esse problema? Porque a aglomeração nos ônibus está inevitável. Bom, mas é importante que se diga que o que nós temos são pessoas que precisam entender que existe horário para que ele tenha acesso ao ônibus. Ora, das 5h45 às 7h15 da manhã, as pessoas só vão dirigir lá ao terminal ou ao ponto de ônibus se ele realmente estiver classificado como atividade essencial. Esse horário está tranquilo? O problema está depois dele? Sim, mas tudo bem. Mas depois dele, nós vamos pedir hoje também aos comerciantes. Ou seja, não tem porquê todo mundo querer começar às 8h. Se nós estamos dando de 5h45 às 7h15 com o retorno da atividade comercial, nós vamos fazer com que comecem às 9h ou às 9h30 e prolonguem um pouco mais o seu período de abertura. Mas o que não pode é exigir que o funcionário chegue naquele horário de 8h, já que essa prioridade foi dada às atividades essenciais. Agora, com isto, nós vamos, o prefeito Rogério Cruz e eu, nós estaremos solicitando esta compreensão, esta participação, tanto é que o setor de construção civil já se colocou à disposição para fazer por conta deles o transporte de todos os trabalhadores em todas as obras, não os acumulando em transporte urbano. E esses outros setores, os outros segmentos que vão reativar o comércio a partir de quarta-feira, que realmente vão escalonar o seu horário para que não haja isso que está acontecendo depois das 7h15 da manhã. Muito obrigada, governadora. A gente torce, né, Loares, que tudo isso passe logo e que todo esse decreto funcione para que a gente possa voltar a uma vida parecida com aquilo que a gente tinha antigamente.